Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake. Galera, no vídeo de hoje eu quero trazer uma análise pra vocês de um erro muito comum que acontece em vários rounds do CSGO. Eu resolvi fazer essa análise depois de um jogo um tanto quanto difícil pra mim, como vocês já podem estar vendo pelo placar ali, né? Onde eu vi vários erros do meu time e eu resolvi mostrar um em específico que foi o motivo pelo qual esse é o placar que vocês estão vendo na tela. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, mano, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Muitos de vocês aí acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscreve, então dá essa força pra gente. Aproveita também e deixa o seu gostei seguido de um comentário. Essa é uma forma grátis de você apoiar o conteúdo que eu trago aqui pra vocês toda semana, além de fazer os meus vídeos chegarem a mais pessoas. Tamo de volta aqui, mano, e vamos lá pro round então. Vamos começar aqui a demo dando play. E cara, o jogo tá difícil, tá um jogo pegado, os dois times pelo menos, eu não sabia do outro lado, mas eles também estavam meio que brigando. Nosso time tava brigando e esse round aqui era extremamente importante. É o nosso primeiro round armado aqui que a gente pode fazer alguma coisa. Como vocês podem ver, a gente perdeu dois rounds aqui muito fortes que a gente podia ter ganho, sobrou só um cara do outro lado. E depois no outro round foi o nosso equinho forçadinho ali e agora a gente tá no nosso primeiro, entre aspas, armado decente da partida. Duas AWPs, tamo indo com tudo pra dentro desse round e bora que bora. Eu resolvi pedir uma flash do Fallen aqui por cima pra dar um pique na região da banana, venho correndo com a faca na mão e erro o meu pulo. Mano, sim, eu errei o pulo aqui e logo em sequência eu resolvi cancelar porque podia estar tendo um avanço na região da banana. E agora o ponto importante do round, a gente conseguiu uma vantagem numérica. Cara, na Inferno, ter uma vantagem numérica é muito bom. Por quê? Porque a Inferno é um mapa que você consegue funilar facilmente os seus adversários aqui. Então, quando você tem uma vantagem numérica, é muito bom, aumenta demais as suas chances de você conseguir ganhar um round. E a gente conseguiu essa vantagem com 1 minuto e 43 de round por um pique no meio do Noah, que é o Canara que foi mutado automaticamente pelo CS por toxicidade. Mas beleza, ele conseguiu essa vantagem, round tá indo bem pra gente e aqui já acontece o primeiro erro que meio que foi um exemplo pro todo o restante da partida e porque a gente teve tanta dificuldade de CT nesse jogo. Que é o quê? Overpeak. O cara resolveu forçar a região do meio de novo pra tentar pegar outra kill. E aí ele dá um piquezinho aqui e, nesse momento, eu quero conversar com vocês sobre uma tendência muito comum quando times estão em desvantagem numérica, seja de CT, seja de TR. A tendência maior é que aconteça o quê? Uma forçada na agressividade. Ou seja, eles vão buscar punir avanços do seu lado se eles estão em desvantagem numérica. Por quê? Porque eles precisam trazer a vantagem pro lado deles. É muito simples. Você tá em desvantagem numérica, você tem que buscar igualar aquilo ou trazer a vantagem total pro seu lado mais uma vez. No caso dos TR, só de você igualar, ou seja, de um 5x4 pra um 4x4, a vantagem já é sua de novo. Então, nesse momento, é esperado que eles agressivem mais ainda. E, pelo jeito, o nosso querido canário aqui não pegou a ideia. E aí ele avança meio, volta pro Nip e resolve voltar de novo pro meio. Talvez dando um fake step aqui, não sei. Mas, enfim. Aí ele volta aqui e tenta buscar um cara aqui na região do meio. Acerta o tiro, varado. O cara caiu pra 60 de vida. Mas, em primeiro lugar, ele não deveria ter feito isso. Se tivesse um TR marcando ali, talvez, qualquer avanço, ele teria morrido. E aí ele volta pra trás. Lembrando que a gente ainda vai perder esse round. Ele faz uma HE. E aqui, vamos dar os elogios, né? Ele miou o cara, fez a HE pra miar ainda mais o cara. E o cara ficou com 20 de vida. Acreditem ou não, esse round ainda assim vai terminar mal pra gente. Por quê? Por conta desse cara aqui, ó. Aqui. Por conta do Pink. E assim, mano, eu só queria deixar aqui claro uma coisa. Nós acabamos ganhando esse jogo. O Pink jogou demais. O que vem pra mostrar que, mesmo quando você tá num dia bom, você acaba fazendo algumas decisões erradas. Ele terminou a partida com 30 kills. Eu terminei a partida com 25 kills. Nós ganhamos essa inferno. Então, Pink, muito obrigado pelo jogo. Eu sei que você se inscreveu aí no canal. Você até comentou em um vídeo nosso. Porque eu joguei com você na Mirage depois. Mas essa decisão aqui foi errada, mano. Me desculpa. Mas olha só. Os caras tão agressivando o meio. Você lembra aquilo que eu falei? A tendência é agressivar numa região do mapa. A tendência é tentar dominar e trazer a vantagem de volta. Olha só. Dois Terres aqui na região do meio. Um no tapete. E um aqui na região da banana. E lá vai eles. E o Pink continua aqui embaixo do Kogu. O que ele deveria ter feito agora? Ele deveria ter saído daqui, tá? Por quê? Porque, mano, você não pode ficar no Xuxa tão aberto assim, esperando o avanço dos caras, quando o seu Nip tá na WP. Por quê? Vocês vão ver exatamente agora. Olha o que aconteceu com o cara do Nip. Aconteceu isso daqui, ó. Uma smoke na cara dele. Isso daqui é pra todo mundo que gosta de falar, ok, que os AWPs são muito fortes. Eles deveriam diminuir a força das AWPs, porque não tem como jogar ao redor delas. Os caras sempre têm vantagem. Não se você souber usar suas granadas corretamente e ler o jogo. Os Terres sabiam que tinha um AWP no Nip, certo? Ele picou duas vezes no meio e conseguiu dar tiro no AWP. Eles tinham essa informação. O que eles fizeram? Smocaram o Nip. O meio da Inferno, ele é muito chato, cara. Por quê? Porque se você tá da AWP e os caras te smolcam, não tem muito o que você fazer. Você vai ser anulado. Enquanto que se você tá de M4, você até pode tentar spamar a smoke, mas mesmo assim você meio que continua um pouco anulado. Nessa hora, deveria ter tido uma comunicação entre o Canário e o Pink pra falar, mano, volta pra trás. Fui smolcado, volta pra trás. Essa comunicação não teve. Talvez porque o nosso time dava pistola e tudo mais. Acabou não rolando e aí o nosso querido Pink resolveu ficar demais na região do meio. E olha só o que vai acontecer. Os Terres estão buscando o jogo, estão querendo o jogo e acabou pra ele. E automaticamente depois acaba pro cara da banana também. Olha só. Quer dizer, o cara do tapete morre. E aí ocorrem as trocações. E os dois caras do Nip que estão dando comeback morrem. Lembrando aqui, tá? Só um detalhezinho que eu esqueci de falar. Tinham quatro jogadores na A. Por isso que tá um 3x1 agora. Porque eu tava da WP na B, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tava da WP na B e eu falei pro cara, mano, rotaciona pra A porque eles podem finalizar pra lá. Eu cuido da B da WP aqui marcando a entrada da banana. Eu tava da região do caixão. Mas mesmo assim, 5x4 pra gente, 4 CTs na A e nós conseguimos perder o round. Agora eu vou pro jogo bem rapidinho mostrar pra vocês o que poderia ter sido feito de maneira diferente nesse round aqui pra gente ganhá-lo. Tamo aqui no servidor, mano. E vamos lá então. Deixa eu conversar com vocês sobre os erros desse round. Primeiro erro deles. O cara do Nip, o AWP. Mano, assim que ele foi smokado, ele ficou muito tempo aqui parado na smoke. E tudo bem, em defesa da jogada dele, pode ser que os Terres queriam, tipo, avançar pela smoke, sabe, fazer uma bang e tudo mais. Mas a melhor coisa que ele poderia ter feito, e a melhor coisa que todo mundo nesse round poderia ter feito, é voltar pra dentro do bomb site. Que foi exatamente o erro do nosso querido amigo Pink aqui na região do Xuxa. Por quê? Porque, mano, você tá em vantagem numérica, você tem a vantagem do round. Num 5x1, você já tá tomando na cara no jogo, você não tá bom no jogo. E aí, nessa oportunidade que os Terres te dão, né, do primeiro pick do round, você força o meio. Você fica aqui parado esperando o avanço deles. Principalmente quando o cara do seu Nip ali tá da AWP e ele não pode te ajudar. É, foi isso que aconteceu pra gente ter perdido o round. Se eu fosse o Pink, e se você estiver nessa situação no futuro, o que você deve fazer então? Mano, é só voltar e vir aqui, ó. Joga da região do Simple. Toma cuidado pra não vir muito pra trás, pra não tomar tapete. Vem aqui, ó. Vem, sobe aqui em cima e joga daqui, ó. Trafezinho, Terres passar, você dá uns tiros e volta, sabe? Dessa forma, você joga de maneira segura. Você não deixa eles te comerem aqui no meio por completo e você não tem muito o que fazer, que foi o que aconteceu nesse round. Isso daí é uma parada que, mano, acontece demais na Inferno. Onde você vê essa falta de comunicação entre o cara do Nip e o cara do Xuxa. E aí, um deles acaba ficando tempo demais na posição e acaba perdendo. Quando o Nip aqui foi smokado, o cara do Nip, né, que a gente também não podia esperar muito, porque ele tava mutado por padrão no CS, então, né, ele já era meio tóxico. Ele nem deu cal. Ele simplesmente ficou aqui parado e ele nem falou que ele foi smokado. Então, às vezes, o Pink achava que o cara tava com ele. Porque no calor do momento, você não vê smoke caindo, você não vê nada. Você só se liga no terra entrando. Então, eu não sei se foi uma falta de comunicação, se foi a decisão do Pink de ficar embaixo do Kogu mesmo. Mas a gente acabou perdendo o 5x4, por quê? Porque eles forçaram demais a região do meio. O AWP não rotacionou, né, pra vir aqui ajudar, porque, cara, essa posição aqui é muito forte. Dela, você pega a passagem pro Bomb, você pega em cima do tapete e você ainda pode pegar o Nip. E ele nem avisou que ele tava smokado. Então, o Pink ficou aqui, tomou a kill. Ele tava inútil lá, né, foi basicamente anulado. E o Areia acabou morrendo. O Areia ia morrer de qualquer jeito. Você fala, ok, mas se o Areia pega o cara caindo? Bom, ele ia vir pra cá e acaba morrendo pros caras entrando do mesmo jeito. 3x3, cara, aquilo que eu falei pra vocês, vantagem numérica quando é igualada é dos TRs também, tá? Então, 3x3, 2x2, vantagem do lado TR. Enfim, o round ia acabar por conta do erro do Pink aqui embaixo do Kogu. Como eu falei antes, Pink, se tu tiver vendo esse vídeo, mano, você jogou demais essa partida, a gente ganhou. Mas nesse round, cara, foi difícil. Mas, enfim, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto de fazer vídeos mostrando exemplos em jogo, porque, cara, tá na tela, vocês conseguem entender muito melhor do que eu vindo aqui no servidor e mostrando pra vocês. Esse round aí foi um exemplo muito básico do que falta de, tipo, noção de falar, não, eu vou voltar pra trás, jogar safe, garantir a vantagem que eu tenho no round. Pode fazer pra você conseguir ter mais rounds no seu jogo, tá bom? Enfim, guys, espero que vocês tenham gostado. Eu, Cake, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. É isso, tamo junto, valeu, falow!